Bom dia, minha gente. Pastor Adriano Tapiraí, São Paulo, Brasil. Nós não estamos fazendo a leitura da Bíblia na rua nesses dias, porque estou num tratamento dentário. Não dá para fazer a força necessária para usar o megafone. Bem, então estou lendo aqui para você, nesse dia 23 de maio de 2017, terça-feira. Vamos ler aqui uma leitura muito interessante, muito importante. Lucas capítulo 22, a partir do verso 14, a ceia do Senhor. Quando Jesus, quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse Peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus, em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. O traidor está aqui sentado comigo à mesa. Pois o filho do homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Então, os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros, quem seria o traidor? Quem seria o traidor? Que Jesus Cristo disse, o traidor está aqui comigo à mesa. O traidor está aqui sentado comigo à mesa. O grande amor de Jesus. Judas sentou à mesa junto com o traidor, ou deixou o traidor sentar à mesa junto com ele. A missão de Judas era trair Jesus, vender Jesus, para que ele morresse na cruz, por causa dos nossos pecados. Judas, Judas cumpriu a sua terrível missão, traiu o seu Senhor, traiu o seu Mestre. Que Deus nos livre, que Deus nos livre, que Deus nos livre, que nunca sejamos traidores. Que Deus tenha piedade em nós, que Deus tenha misericórdia de nós. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém.